Sissinha, praia, praia, é na marinha Fogue-se pó, a tira, ó, ó O café tá demorando, com certeza não tem pó Ó, 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 tinha o seu estilo que eu quis chamar pra pó Eu lembro o inscrito de uma perna, só, 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 só That's all you want to be young Thank you Pode abrir Não deixa Vem com ele Vai, vem, vem Pode abrir Abre Aqui, ó O leãozinho é seu agora Vem, agora é você Vem, agora é você Com certeza não é o peito Oh, oh, oh Tinta-se hoje que se chamava dó Ele me diz uma perna só Só, só, só Fecha o olho no barulhão E não vai ficar na roda E não vai ficar na roda